Eu vendia esses produtos, as pessoas me pagavam e ainda me agradeciam. Elas me pagavam, me agradeciam e me davam um abraço. Eu fiquei pensando, nossa, será que dá pra viver assim, né? Uma ideia que vira negócio e muda sua vida. Centrais São Paulo apresenta Conte sua história Eu comecei no ramo de motocicletas e confecção. Minha mãe teve um problema de pólipos. Eu fiz um network na área de alimentação natural, de produtos alternativos e aquilo mexeu muito comigo. Fiz uma promessa que se minha mãe ficasse boa, eu ia fabricar esses produtos que eu trazia dos Estados Unidos. Só que infelizmente, no meio desse caminho, eu ainda tinha as minhas concessionárias de moto e infelizmente, num assalto, eu tomei um tiro e quase vim a falecer. Quando eu voltei do hospital, fui pra minha empresa e decidi vender absolutamente tudo. Aí eu vendi tudo em menos de oito meses, vendi as quatro empresas e comecei um negócio que, na realidade, nem o nome tinha. Pra nós não adiantava ser simplesmente uma empresa que vende produtos naturais e orgânicos. Nós precisávamos criar uma ambiência de cura. Então nós criamos uma filosofia de trabalho baseada no capitalismo consciente, dar preferência, inclusive, a pequenos produtores. Internamente, apenas, não é suficiente pra você desenvolver essa cultura, né? Então eu entendo que a empresa precisa ter o seu lado social. Então, frequentemente, nós temos professores de ioga, nós temos nutricionistas, pra levar um pouco mais de conhecimento gratuito pros nossos clientes. É muito legal, é uma troca de energia, de experiência muito legal. O modelo que nós criamos tava muito legal, né? Era um modelo de pequenas lojas, né? E com uma filosofia de gestão muito legal, as pessoas começavam a procurar a gente e perguntar se nós não poderíamos montar uma loja pra elas. E como nós não valorizamos a hierarquia formal, a melhor forma de expandir seria por franquia, pra que você tenha líderes, né? Tomando conta das unidades, né? Pra você obter uma franquia Nação Verde, é obrigatório você ter o Empretec, né? Na realidade, nós não concedemos uma licença da Nação Verde sem a pessoa ter o curso do Empretec do Sebrae. E que é um programa que realmente coloca para esse candidato uma visão muito clara, né? Uma visão muito próxima da realidade do que ele vai enfrentar no dia a dia de uma empresa, né? Então a gente recomenda muito o Empretec. Pra nós é o curso que nós mais utilizamos na nossa rede e é um dos cursos que a gente exige, né? Que realmente o candidato faça. Então já são cinco anos agora, nós estamos em 2017, já são cinco anos de cultura Nação Verde e graças a Deus e nós seremos 32 lojas em 2017. Meu nome é Ricardo do Cruz da Nação Verde e essa é a minha história. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma